Guerreiro correu, bateu, mal na barreira, voltou Rodinei, toca a música do Flamengo! Gol! Rodinei, o predestinado, a bola procurou por ele! Brilha a estrela do Zé Ricardo, iluminado Rodinei para mandar uma bomba com a canhota e fazer a festa da maior torcida do Brasil! Lá vem o Espinosa, cruzamento, fez a lida, cabeçada, é gol, Santiago Silva! Gol! Gol! É o tanque! Santiago Silva recebeu o cruzamento do Fanzalida, Rafael Vaz tentou cortar com o pé, não usou a cabeça! Santiago Silva usou e marcou, empata o jogo no Maracanã, Universidade Católica! Um a um! Márcio Araújo abrindo na direita, bola chegando com o Pará, Pará esticando na área para o Guerreiro! Ganhou do zagueiro, bateu, cruzado, é gol! Tumengão, toca a música! Gol! Com o Caô! O Guerreiro chegou, dominou e bateu rápido demais! Não deu chance para o Paró, que parou no lance! Guerreiro! Vibra! O peruano é bom de bola, ele ajeita, segura, manda para a boca do gol, bateu, ganhou, vai sair o gol! Rolou, do lado o Arão, vai fazer, Trauco, toca a música, é gol do Bengão! É raça, amor e paixão, é determinação, o gol da insistência desse peruano que vem conquistando a maior...